Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a esse vídeo especial aqui, temático de Páscoa. E por que a gente tá assim? Porque esse final de semana a gente vai fazer um eventozinho de Páscoa aqui no canal, onde o premiado vai ganhar um gift card no valor de 30 reais, o gift card da Google Play, pode gastar no Recompensa de Recarga aí, pra poder passar a conta, não sei com o que você vai gastar. Mas não é só isso, os top 10 do evento também vão ganhar um presente dentro do jogo dado pela própria Lilith. Gostou, né? Eu sei que você gostou, presente. E o melhor de tudo é evento de meme. Tem coisa que a gente faz melhor do que meme? Então, como é que funciona esse evento? A gente quer saber qual é a sua árvore de talentos. Eu, por exemplo, essa aqui é a minha, né? Páscoa, talento, né? Não sei fazer piada, gente, pelo amor de Deus. Dá pra ver também que eu não tenho muita habilidade, né? Na edição de imagem, mas eu tenho certeza que vocês têm, vocês vão ser muito criativos, porque esse é o objetivo. Então, essa árvore, por exemplo, tá aqui na descrição do vídeo, se vocês querem editar nela mesmo. Ou se você tem habilidade aí de montar uma árvore realmente, mas o ideal é mostrar o seu talento, pode ser o seu hobby, pode ser algo relacionado à comida, pode ser comandante, pode ser o que for. O que te representar melhor e o que for mais criativo. Você monta a sua árvore, faz aí a imagenzinha bonitinha. E como você vai participar? Você vai lá na página oficial do Rise of Kingdoms no Facebook. É só digitar o Rise of Kingdoms e pegar a página oficial. Ou, o que você sabe aqui pelo link da descrição do vídeo, que também tá aqui o link direto pro post. Você vai lá nesse post aqui e você vai comentar lá embaixo qual é a sua árvore de talentos, né? Coloca lá a sua árvore de talentos. Não esquece de colocar a sua ID de governador junto também, pra poder ali te encontrar dentro do jogo, caso você ficar no top 10. E na segunda-feira, a 1UTC, né? Que é domingo pra gente, logo depois ali, né? Do reset do jogo. A gente vai olhar qual é o post. Qual é o post que tem mais reações, né? Mais like, mais coraçãozinho, mais tudo. E esse governador com mais reações, com árvores de talentos com mais reações, vai ganhar o gift card de 30 reais. Então, já manda pros seus amigos, fala lá, vai lá, curte meu post. Coloca a árvore dele também, você já curte a árvore dele também. Já faz uma troca aí, pra todo mundo ficar em família. E o top 10 também, comentários com mais reações, vai ganhar um presente dentro do jogo. Então, bora lá participar, porque mesmo que não ganhe, pelo menos a gente vai se divertir. E, obviamente, depois eu vou fazer um vídeo reagindo a todas essas árvores aí de talento de vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, vamos se divertir, quanto mais a gente agir, mais eventos assim a gente consegue fazer. Beleza? Conto com vocês, bora lá, já monta a sua árvore aí, já vai pensando na maneira mais criativa pra você ficar no top e ganhar esse gift card. Beleza?